Na manhã desta quarta-feira, nossa equipe foi solicitada até a unidade sentinela do município de Rolim de Moura. Segundo informações da solicitante, dona Sheila, ela e seu esposo, que segundo ela tem suspeita da Covid-19, foram supostamente negados de realizar o teste rápido aqui na unidade sentinela. Ela ficou um pouco transtornada, o clima esquentou e até a polícia foi acionada pela própria unidade sentinela para conter os ânimos. O meu sintoma começou segunda-feira, até então eu pensei que era uma alergia, mas quando foi na quarta-feira, meu esposo também começou com sintomas e depois dos sintomas a gente perdeu todo o olfato e o paladar. Eu liguei para a minha agente de saúde porque desde segunda eu não estou saindo na rua. E ela falou assim que era para mim procurar a sentinela. Mas domingo, meu marido, desde quarta-feira dando febre, da semana passada, domingo ele arruinou muito. E eu procurei o hospital ali. Vim aqui no sentinela, mas estava fechado. Eu procurei o hospital. Fizeram uma ficha da gente, porém não atenderam a gente porque ele não estava com febre. Porque na hora da febre a gente não consegue sair porque dá muita moleza e não consegue nem andar. Daí disse que ele não estava com febre e não poderia atender ele. Eu falei assim, não, mas só para dar um soro porque ele está muito fraco. Ela falou assim, ó, se você quiser aguardar, só que o protocolo aqui é assim, você tem que esperar quatro horas aí sentado para ser atendido. E no hospital não tinha ninguém. Voltei embora para casa de novo. Na segunda eu vim aqui. A gente consultou, explicou tudinho para o médico. Ele ruim, com febre, dando febre. O médico que me atendeu disse para mim que eu só poderia fazer o teste rápido na sexta-feira. E me passou um vidrinho de pirona. A médica que atendeu ele não passou nenhum tipo de medicamento. Só mandou embora para casa e disse que ele também iria fazer o teste rápido na sexta. Só que eu achei muito errado porque, tipo assim, ele estava doente, ele estava com muita febre. Como que eu ia ficar esperando até sexta-feira para fazer um teste rápido? Segundo Sheila, por estarem com suspeita de covid-19, ela e seu companheiro estão tendo dificuldades em receber atendimento. Pode ir lá no Ministério Público que tem uma denúncia minha, porque eu queria que ele fizesse o teste rápido logo para saber se era ou não. Ele tem o direito de saber. E ele continuou ruim do mesmo jeito. Daí ela ligou para ele, para ele voltar, porque colheram um exame de sangue e as plaquetas deu muito baixa. Daí deram um soro nele. Ele ficou cinco minutos na cadeira tomando um soro ali no hospital e foi embora. Só o soro só. Aí nisso a enfermeira do postinho lá do Planalto viu, algum vereador entrou em contato com ela e pediu para ela entrar em contato comigo. Eu peguei e fui no postinho do Planalto para consultar. Cheguei lá, a médica passou os medicamentos do covid. A doutora Márcia passou azitromicina, ivermectina e uma vitamina. E a gente voltou para casa e estava tomando. Porém, a febre dele, mesmo tomando os remédios, não corta. E aí a médica do postinho pediu para mim fazer o teste da secreção. E agendou para mim ontem, às três horas. E eu vim fazer. Quando eu vim fazer, eu pedi para a enfermeira Elisângela, aqui do Sentinela, se poderia dar um soro no meu marido, porque ele estava muito fraco e a febre dele não cortava. Ela falou para mim que não poderia, porque tinha um protocolo e só o médico podia pedir. Eu falei, beleza. Ela falou, então você traz ele aqui amanhã, que é hoje, quarta-feira. Só que o meu marido já chegou hoje aqui com dispineia, muita falta de ar. Daí, quando ele foi para a sala da doutora, a enfermeira falou para mim, ela vai passar um soro para ele tomar e tudo mais. E eu fui conversar com a doutora, por quê? Porque eu queria que ela fizesse o teste rápido nele, para saber se realmente era, se dá para o hospital atender ele. Hoje é quarta-feira, hoje tem sete dias. Daí eu falei para ela assim, eu queria que ele fizesse o teste rápido. Ela falou, senhora, o teste rápido tem todo um procedimento, só depois de dez dias. Eu falei para ela assim, não, sabe por que eu quero que ele faça o teste rápido? É porque ele está muito ruim e chega ali no hospital, ele não quer atender porque ele é suspeito. Se fizer o teste, e der positivo ou negativo, mas pelo menos fez o teste, daí tem que atender ele, porque se não for covid, é outra coisa, ele tem que ser atendido. Ela falou, não, não é assim que funciona o protocolo, não dá para conversar com a senhora. Eu falei, que protocolo é esse? Mandar embora para casa, para morrer em casa? Porque ele está morrendo desde domingo e não toma um remédio, nem um soro, estou pedindo para aplicar um soro e outro. Pede o raio-x para ele, porque eu vou levar no particular para fazer o raio-x, porque ele está com muita dor nas costas e no peito. Ela falou para mim assim, que ia pedir o raio-x, porém a máquina do hospital estava quebrada, estava esperando o técnico. Eu falei assim, então, mas daí eu faço no particular. Procuramos a unidade Sentinela para esclarecer os fatos, e segundo eles, não foi de maneira nenhuma negado o atendimento aos pacientes, e que os mesmos não estavam dispostos a seguir os protocolos, pois são necessários para a identificação e tratamento do vírus. O senhor Edvaldo veio para nós no dia 22, na segunda-feira, para o atendimento nosso, porque a unidade está direcionada para pacientes suspeitos de COVID e confirmados de COVID. Ele foi atendido, passou por consulta médica, foram solicitados exames, exames laboratoriais, agendado para colher o SUAB, o RT-PCR, que é um exame específico para COVID, que a gente colhe entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, que a gente costuma dizer que é o padrão ouro, é o ideal para o diagnóstico. Bom, ele colheu esse exame no dia 23, essa senhora nos procurou no dia 23, depois da coleta do SUAB, dizendo que ele não estava bem. Olha, ele não está bem. Falei, então, se você achar por bem, traga ele de volta. E eles vieram hoje de manhã. Ele foi triado, e pela triagem a gente identificou que ele precisava de um atendimento prioritário, ele veio para o atendimento com a médica, onde ela solicitou alguns procedimentos, ela pediu para que ele fosse medicado. Enfim, durante esse momento, eu saí para pegar a cadeira, para levá-la até o hospital, para a gente iniciar uma oxigenoterapia, para ver como é que ele respondia e a medicação. E nisso, ela questionou com a médica a questão do teste rápido, que queria que fosse feito o teste rápido. Até no primeiro atendimento, o teste rápido havia sido agendado para o dia 26, porque o teste rápido precisa de um tempo para poder ter uma maior confiabilidade, porque, normalmente, a partir do oitavo dia, sétimo, oitavo dia, para algumas pessoas, até depois do décimo dia. E ele já tinha acolhido o RT-PCR. Então, os procedimentos estavam sendo tomados, para iniciar um sorinho, para começar a oxigenoterapia, para ver como ele respondia. Depois desse procedimento, ele retornou para a unidade e a equipe médica optou pela internação. Então, ele foi internado. A unidade Sentinela diz que não está sendo negado atendimento a nenhum paciente e pede para que tenham calma, pois todos estão cruzando um difícil momento. Existem algumas etapas que elas precisam ser seguidas. O teste rápido não é para ser feito aleatoriamente. Existe um protocolo, existem passos para ser seguidos. E, às vezes, para algumas pessoas, essa compreensão fica um pouco difícil. A gente entende também que, às vezes, as pessoas ficam desesperadas, preocupadas, mas não é se desesperando que as coisas vão se resolver. Então, assim, tudo que pode ser feito foi feito. Esse paciente está internado, todos os passos foram seguidos, exames coletados. Ainda faltam alguns exames para ser coletados, com relação principalmente a dengue, que é um outro problema que nós temos e que é um dificultador do nosso trabalho hoje, são os casos de dengue. Então, isso, infelizmente, foi o que aconteceu. Isso gera um estresse muito grande para a equipe, desestabiliza a equipe, não é algo fácil para o pessoal que está na linha de frente. Os profissionais de saúde começam a se sentir acuados. Então, assim, se a partir do momento que a gente segue um protocolo e não se aceita esse protocolo, o que a gente pode fazer? A gente tenta atender o paciente da melhor forma possível, seguindo o que precisa ser feito. Eu acredito que em nenhum momento houve negligência da nossa parte aqui, em nenhum momento. Então, foi isso. Então, assim, se precisarmos prestar conta para alguém, para a comunidade, para o que está acontecendo, tranquilamente. Só que isso é algo muito ruim, muito ruim para todas as partes. Então, isso gera para o profissional de saúde, hoje, uma insegurança muito grande de trabalhar. E aí